Gente, olha, a cidade de Montes Claros de Goiás foi contemplada com unidade da Policlínica Estadual vinculada à região de São Luís de Montes Belos. Carretas com profissionais e estrutura para a realização de mamografia, preventivo e tomografia. Você vai conferir a reportagem com imagens de Tina Vasconcelos. Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros de Goiás, a carreta da Policlínica Estadual da região Oeste São Luís de Montes Belos está estacionada na UBS Odair Simões, realizando exames preventivos de câncer de colo uterino e mamografias. Na semana passada, foram realizados exames de tomografia. O município talvez não tenha aquele aparelho para fazer o exame e o Estado agora, com as carretas, promovem essa ida das carretas até o município, o que facilita a acessibilidade do paciente. Ou seja, a espera desse paciente se torna menor. Então ele não tem que esperar muito tempo. Com isso, o que acontece? A gente consegue, então, fazer a detecção do câncer, de outras doenças, de outras patologias desses pacientes precocemente. Montes Claros está sendo, assim, incrível, né? Os meninos têm sido, assim, muito acolhedor, atendendo todas as necessidades que realmente as carretas exigem, por conta desse diferencial que ela tem, quanto rede de energia, de internet, água. Então, assim, a receptividade aqui foi fantástica. Os meninos aqui da Unidade Básica de Saúde que estão aqui, o Vitor, todos os meninos que fazem parte aqui, são fantásticos, atendem a gente, assim, com o maior carinho. Essa receptividade que a gente tem em todos os municípios goianos tem sido, na realidade, eles têm tido uma aceitabilidade, assim, fantástica. Por quê? Porque a gente sabe que é uma parceria mesmo de união, de município, de estado. Por quê? Quem que é o nosso principal alvo disso tudo? É o paciente, né? Promover a saúde, promover, então, a acessibilidade desses pacientes. E o município de Montes Claros está sendo, assim, maravilhoso, está sendo bem receptivo, atendendo a gente com os braços abertos mesmo, com todas as nossas necessidades que a gente precisa. Todos os profissionais das UBS estão concentrando suas atividades na Odair Simões. Para Vitor Hugo, coordenador da Atenção Básica à Saúde, a expectativa é que sejam realizados em torno de 450 exames nas duas semanas de atendimento. Bom, isso faz parte de uma conquista muito grande que nós tivemos aqui para o município, onde nós solicitamos, né, do estado. E aí nós fizemos essa solicitação, então nós conseguimos que a carreta de mamografia e de preventivo ficasse conosco aqui durante duas semanas, e a de tomografia vai ficar durante uma semana. Esses exames foram passados pelos médicos, foram encaminhados, né, e dentro do processo de regulação nós fizemos os agendamentos de acordo com a disponibilidade de vagas. Então hoje nós estamos ainda com o cadastro reserva, que está sendo possível fazer tanto a mamografia quanto a tomografia de acordo com a disponibilidade do que vai surgindo. A média de exames que nós vamos poder fazer da carreta de tomografia será uma média de 150 pessoas que poderão ser atendidas, e na carreta de mamografia mais 300 pessoas. Por ficar duas semanas vamos poder atender essa média. A gente acredita numa projeção que dá para atender 15 pessoas por período, estão sendo feitos por agendamento ou por ordem de chegada, de acordo com a disponibilidade do dia e pela demanda, e aí nós vamos poder atender em média de 30 pessoas ao dia. Estão contando 5 dias de tomografia, mais os 10 dias de mamografia, nós vamos conseguir aí uma quantidade satisfatória de exames. Os exames de mamografia e preventivo já é voltado para as mulheres, para que a gente possa ter uma atenção especial à questão da saúde da mulher, e além disso, dentro do mutirão nós estamos oferecendo todos os outros serviços que a atenção básica já tem. que no caso é a consulta médica, atualização de cartão vacinal, exames, testes de rotina, testes de Covid, então tudo o que for preciso das pessoas fazerem, quiser vir aqui para dentro da unidade, nós vamos fazer. Os nossos médicos que atendem nas demais unidades, estão todos atendendo também aqui dentro da ODAI, para que seja um serviço mais amplo, a pessoa possa vir fazer sua consulta, já atualizar seu cartão de vacinação, já pode vir se precisar tirar medicação, fazer atualização cadastral, tudo o que precisar ser feito está aqui. Além disso, todos os nossos agentes de saúde e demais profissionais estão aqui também reforçando a equipe, para que esse atendimento seja mais amplo e a gente possa prestar aí um atendimento de qualidade para a população. Dona Vilma está aguardando a chamada para fazer a tomografia do joelho e da coluna. Ela comemora a oportunidade de fazer os exames aqui mesmo na cidade. É ótimo, né? Eles vêm atender aqui em Montes Claros, né? Porque a gente, para sair daqui para fazer os exames, é mais difícil, né? A Marlúcia Batista mora na região rural. É mais difícil para ela ter acesso aos serviços de saúde, mas não perdeu a oportunidade de fazer uma tomografia gratuita e mais perto de casa. Difícil, não é em todo mundo, tem condições de pagar, né? Fazer particular. Então, isso aqui é uma oportunidade muito boa para quem precisa. A dona Cilei teria que sair da cidade para fazer a momografia. Eu tinha que fazer, eu ia no Iporá fazer, né? Mas aí eu pensei, agora a notícia que ia fazer aqui, fazer aqui, bem melhor. Nivalda veio fazer tomografia da coluna. Eu estou achando ótimo. Foi muito bom. O nosso prefeito está trabalhando um trabalho bonito, honesto, competente. Eu estou achando que ele está fazendo coisa muito boa para nós aqui. Dona Maria Alves também veio fazer tomografia. Vale a pena aqui porque a gente está de boa aqui perto da casa da gente e aí os exames é muito bom, né? Todos os exames estão fazendo aqui. Aí é bom demais estar assim porque a gente fica assim de boa, né, em casa. Muito bom. Vale a pena, tá? Dona Antônia diz que por agora não teria condições financeiras de fazer o exame de tomografia e lembra que já preveniu um câncer de colo de útero fazendo o exame nessas carretas de prevenção. Esse exame mesmo que o doutor pediu para mim, se fosse para mim fazer particular, eu não ia poder fazer agora. Igual ano passado. Ano passado eu tirei meu útero através do exame desse que eu fiz nesses caminhões que vem. Eu fiz o exame, aí o médico falou assim, olha, tem que tirar seu útero urgente que já está virando câncer. Aí me caminharam para Goiânia, aí eu fiz. Tirei, já fez um ano agora e agora eu estou com esse problema de coluna também. Mês que vem também eu vou operar do meu dedo. O doutor Júnior vai operar, que é da ortopedista. Ele falou que está arrumando tudo para mim lá em São Luís. Então eu só tenho a agradecer. E elas são um amor de pessoa também, elas atendem a gente muito bem. Como vocês também aqui, a Tina eu conheço ela há muitos anos, né? Então eu não tenho que falar mal de nada, eu só tenho muito a agradecer a todo mundo. Para mim, todo mundo é de boa. Música 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 Música